Bom dia, hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023. Eu sou Bruna Morim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Faturamento do varejo na Páscoa deve crescer em relação a 2022, mas segue abaixo da data pré-pandemia. O programa do SEBRA incentiva mulheres a serem donas dos próprios negócios. E feira Tecno Show é oportunidade para agricultores comprarem com desconto. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A expectativa do comércio varejista é vender 2,49 bilhões para a Páscoa deste ano. O aumento de 2,8% em comparação com o mesmo período de 2022. Já em relação a 2019, primeiro ano da pandemia, as vendas devem ter um recuo de 2,7%. A Páscoa representa a sexta data comemorativa mais elevante do calendário do varejo. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. E em Goiás, uma feira apresenta as tecnologias no cultivo de novas espécies de soja, adaptadas cada vez mais ao solo e ao clima das várias regiões brasileiras. Os expositores também estão fazendo de tudo para fechar negócio. Uma boa oportunidade para os produtores que visitam o evento. Haja argumento para convencer o produtor. Também com tanta tecnologia embarcada nas sementes de soja, milho, sorgo e outras culturas, fica até difícil escolher. As sementeiras se esforçam para convencer os produtores que o grão delas é melhor. E toda a estratégia é válida. Além de produtos lançamentos que nós estamos trazendo para a feira, nós estamos trazendo condições específicas para as feiras. Então, nós temos uma condição muito atrativa para a Tecno Show, que começou na segunda-feira e vai terminar na sexta-feira. Então, o cliente que vier aqui gostar do material, entender que faz sentido para ele, terá uma condição muito atrativa para fazer o negócio também. Esses plots de milho, sorgo, soja e outras culturas foram implantados há 100 dias no Parque de Exposições da Tecno Show Comigo, que acontece em Rio Verde, no sudoeste do Goiás. Só assim, a planta pode mostrar os resultados para as mais de 130 mil pessoas esperadas durante o evento. E não existe melhor argumento que os números. Por isso, esses banners apontam a produtividade das lavouras, onde a soja foi plantada e a quem pertencem. Lado a lado, os lotes das sementeiras se espalham pelo parque. A expectativa é que as vendas superem em 20% o volume da edição passada. A cada ano surgem novos desafios para os pesquisadores, seja pelo surgimento de novas pragas ou pela resistência das que já existem. Por isso, o lançamento de novas variedades é fundamental. E a Embrapa foca nessa questão. Aqui, na Tecno Show Comigo 2023, a Embrapa lançou três variedades novas de soja. Duas delas convencionais. Essa aqui, por exemplo, tem excelente resistência para o ambiente em que nós estamos. Essa outra é resistente à ferrugem asiática. Um grande problema enfrentado pelos sojicultores. E essa aqui é uma soja com transgenia. Também vem com uma forte resistência ao ambiente do sudoeste goiano. E no Cerrado, ganha mais uma opção para o plantio da soja aqui no Brasil. O maior produtor mundial do grão em todo o planeta. Resultado da pesquisa, da inovação e da tecnologia. O Ministério da Agricultura está na reta final da seleção para o desafio Mapa Conecta Proteína Animal. Até amanhã, startups de todo o país podem inscrever soluções para a cadeia produtiva de proteína de suínos, aves, peixes e vacas leiteiras. E para falar mais dessa oportunidade, está aqui comigo ao vivo a coordenadora de iniciativas para inovação do Ministério da Agricultura, Carolina da Silva Saraiva. Carolina, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor 1ª edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer é nosso você estar aqui com a gente ao vivo para participar desse jornal. Carolina, o que é o Mapa Conecta Proteína Animal? Explica para a gente e para o nosso telespectador. Bruno, o Mapa Conecta Proteína Animal é uma das ações estratégicas do Ministério da Agricultura que fazem parte do programa Agro Hub Brasil. Esse programa tem o intuito de fortalecer o empreendedorismo tecnológico voltado para a agropecuária. E é uma chamada para as startups, para as agritex especialmente, e que trazem soluções para a agropecuária. E o objetivo é fazer com que essas startups, essas agritex, né Carolina, elas alavanquem... Ah, com certeza, que elas alavanquem negócios, que elas tragam soluções que são importantes para o produtor rural, que são importantes para o setor como um todo, e que trabalham também um pouco de forma regional, né? A gente sabe que o Brasil é um país continental, que tem necessidades diferentes em cada lugar, mesmo dentro da mesma cadeia. Então, a intenção é que a gente encontre soluções para o produtor dentro da sua cadeia, no seu território. E todas as agritex podem participar. Como é que vai ser esse processo, Carolina, de seleção dessas startups? O processo de seleção, Bruno, é o seguinte. A gente faz... Ele tem duas etapas. Na primeira etapa, é feita uma avaliação da startup, né, baseada nas informações que ela fornece para a gente no momento que ela se inscreve. Então, a startup se inscreve, preenche um formulário de inscrição, onde ela fornece vários dados sobre a startup dela, e baseado na startup, sobre a aplicabilidade da solução dela, a gente analisa não só a solução da startup, mas a condição da startup naquele momento. Se ela tem condição realmente de suprir e de dirimir aquele gargalo que existe naquela cadeia produtiva. A ideia, Carolina, é selecionar quantas startups e o que é que elas vão receber, essas selecionadas? A ideia é selecionar, inicialmente, nessa semana, dez startups, e depois elas seguem para a segunda etapa. Dez startups seguem para a segunda etapa, onde a gente faz, onde elas fazem, na verdade, a apresentação. A gente seleciona três, que são as startups, que serão premiadas no dia do evento do Inova Meet, que vai acontecer em Toledo, né, no Paraná. Então, elas passam, esse processo se inicia na primeira etapa, onde é feita essa primeira análise, por essa primeira banca. Depois são selecionadas dez, submetidas a uma nova banca. Essas bancas são... são compostas por pessoas, por stakeholders, né, e por produtores rurais, são pessoas que compõem a essa solução, pelo seu momento, pela sua maturidade, pela aplicabilidade da sua solução, pela viabilidade da sua solução. E daí, elas são premiadas, e depois da segunda etapa, elas recebem essa premiação. A gente conseguiu oferecer uma premiação em dinheiro, tá? Além, claro, o principal objetivo da gente é que essas startups tenham a oportunidade de se conectar, que elas tenham a oportunidade de fazer negócios e que elas tenham a oportunidade de crescer, né? Então, a gente fica esperando que daí saiam efetivamente negócios, tá? E nessa segunda etapa, então, depois que elas são selecionadas, a gente está oferecendo um prêmio. Estamos bem felizes de poder oferecer esse prêmio, que vai premiar o primeiro colocado com 4 mil reais, o segundo colocado com 3 mil reais, e o terceiro colocado com mil reais. É importante que participem, esses momentos são bem importantes. Carolina, bem rapidinho, como fazer? As inscrições vão até amanhã, como fazer a inscrição? Então, Bruno, eu até tenho uma novidade para você. A gente vai prorrogar um pouquinho o prazo das inscrições até o domingo, isso foi uma decisão tomada ontem, no final do dia, tá? Então, até domingo, no dia primeiro, não, dia dois, a gente está com a inscrição aberta, aberta, tá? O site é o Inova, lá eles vão ter acesso ao regulamento e ao formulário para se inscrever. Então, atenção, startups, agritex de todo o país, uma ótima oportunidade aí, até dia 2 de abril, as inscrições estão abertas. Carolina, seja obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Bruno, eu que agradeço. Tchau, tchau. Recursos emocionais aplicados ao ambiente de trabalho e atividades que aumentem a renda dos empreendedores foram alguns dos temas discutidos no Congresso de Dirigentes de Associações Comerciais de São Paulo. Dois mil participantes, entre presidentes e diretores das associações comerciais, executivos, colaboradores e empresários de micro e pequenas empresas, gente de diferentes regiões do Estado de São Paulo, discutiram o papel de cada um como representantes da classe empreendedora e apresentaram inovações. Entre elas, uma ferramenta de relacionamento que pode ser utilizada pelos empreendedores para interagir entre eles e as associações comerciais de suas cidades. Para o associado, é um canal conforto. É melhor ser um usuário de um serviço compartilhado entre outros empresários da cidade, gerido pela associação, do que ser cliente de uma operadora e ter que ascensar um canal de atendimento tradicional. Isso é um dia que fica no município, isso é um dia que fica para gerar mais emprego, isso é muito bom. No palco, palestrantes falaram da importância do cliente, qual a melhor forma de atendimento, como obter crescimento da empresa e de que forma é possível atingir o público desejado. Sobre este assunto, um dos maiores profissionais de marketing do Brasil contou como fez o McDonald's bater todos os recordes da história do Big Mac. Então, a gente mudou a nossa forma de nos comunicarmos com os clientes, mudou a experiência de loja, o serviço, portfólio de produtos, foi um plano completo, fazer marketing dá trabalho, mas eu diria que tem uma coisa muito importante que é a intenção de servir com amor o cliente. Não existe um tesouro maior que o empreendedor possa ter acesso do que ouvir o seu cliente, ouvir as suas necessidades, os seus interesses e fazer coisas por eles que satisfaçam essas necessidades mais do que qualquer outra opção no mercado. Em meio a tantas novidades, o Congresso também teve um espaço para as mulheres, já que o empreendedorismo feminino cresce a cada dia. Um painel falou sobre a saúde e autoestima da mulher, pontos que influenciam muito no dia a dia da mulher que empreende. Ela precisa muito dessa ajuda para ela poder crescer. Porque uma coisa é você começar a empreender, outra coisa é você dar continuidade ao seu empreendimento, ao seu pequeno negócio, ao seu grande negócio e conseguir crescer. Atento ao que o microempreendedor precisa, o SEBRAE também realizou uma oficina aqui no evento. Cada pessoa recebeu informações sobre inteligência emocional. E a equipe do SEBRAE também orientou quem empreende sobre como se comportar. A gente sabe que o empreendedor vive altos e baixos, o empreendedor lida no dia a dia com pressão, um mercado que cada vez mais é volátil, sobe, desce, traz novos entrantes, problemas novos, um mundo globalizado onde ele disputa com o mundo inteiro. Então, aqueles empreendedores que prosperam são os que têm inteligência emocional para poder suportar esses momentos e seguir em frente. A Eliane é microempreendedora de Iracemápolis, no interior de São Paulo, e já fez o curso de inteligência emocional do SEBRAE. No evento, assistiu a várias palestras e espera conseguir aplicar tudo o que aprendeu. A gente tem conexões com outras pessoas, né? Você troca ideias, informações, descobertas, conhecimentos para a vida, né? Não só para o profissional, como também para a vida pessoal. E no próximo bloco, como o pequeno empreendedor pode expandir os negócios para fora do Brasil? Eu volto daqui a pouquinho. Então, saia daí! Nessa quarta-feira, o SEBRAE DELAS realizou um evento para fortalecer a base de apoio das empreendedoras que participam do projeto e incentivam as que ainda precisam de inspiração. Delicadeza, passos firmes e elegância. A cor rosa e as unhas feitas podem até lembrar o feminino, mas aqui, o assunto delas são os negócios. Se nós queremos o nosso espaço no universo corporativo, precisamos ter conhecimento. Conhecimento é poder. Ninguém te tira. Em cinco anos empreendendo, o casal Rebeca e Anne Caroline já abriu o quarto ponto de venda dos din-dins gourmet. Só pelo fato de ser mulher, a gente já tem que provar que a gente é capaz. E por ser uma mulher homossexual na sociedade, a gente tem que mostrar dez vezes mais que nós somos capazes de se empreender, de gerar empregos, de fazer uma empresa crescer e de alavancar o negócio, de fato. Estar num evento como esse mostra que a gente não está sozinha, que a gente tem sim pessoas que estão vivendo coisas parecidas com a gente. A gente ganha muito com as experiências das outras pessoas. A Nayana ainda trouxe para a mesa a questão social e racial. Empreendendo há mais de dez anos no ramo da tecnologia, ela precisou dos tropeços para entender que, com conhecimento, a mulher sempre vai se levantar. E os dois primeiros negócios, eles não deram certo, gente. Eles não deram certo. Eu não sabia trabalhar com dinheiro. Eu achava que todo o dinheiro que entrasse na conta, que ele era meu, né? E aprender a gerir esse dinheiro que entrava ali foi muito importante para que o próximo negócio desse certo, né? Então, hoje eu posso dizer, sim, que as coisas vão se encaminhando e todo dia a dia de aprender. E é por isso que o Sebrae Delas também é importante, porque a gente está aqui para aprender umas com as outras, né? O Sebrae Delas quer atender tanto mulheres que sonham com o próprio negócio, quanto pequenas empresas já consolidadas no mercado de trabalho. Somente nos últimos cinco anos, mais de 14 milhões de mulheres cresceram junto com o projeto em todo o Brasil. E somente aqui no Distrito Federal, 136 mil mulheres foram atendidas em 2022. Nós temos mentorias, consultorias, então tem capacitações. O Sebrae age ainda antes de montar o negócio, ainda na fase de idealização do projeto, o Sebrae já tem condições de ajudar, seja a mulher, seja o homem, o empreendedor. E o governo brasileiro assinou 20 acordos de cooperação com a China. Entre as parceiras está o apoio da Beijing Innovation, a startup brasileira em competição de empreendedorismo. Os acordos foram assinados no Seminário Econômico Brasil-China, organizado pela Apex Brasil. Mudando de assunto, um evento destinado a empreendedores e proprietários de pequenas e médias empresas que pretendem ampliar os conhecimentos e a rede de negócios com outros países. É a Fim Brasil 2023, que tem como objetivo estabelecer uma rede de cooperação entre empresas de quatro continentes, Europa, Ásia, América e África. E para falar sobre essas oportunidades, aqui comigo, ao vivo, Ivan Lemos, coordenador de Mercados e Transformação Digital no Sebrae Nacional. Ivan, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal do Empreendedor 1ª edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Satisfação imensa estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre as oportunidades, realmente, das empresas internacionalizarem as operações. A feira já aconteceu nesses dois dias lá em Santa Catarina, né, Ivan? Mas, com certeza, foi, de fato, um ambiente de negócios para todas essas micro e pequenas empresas no país, com esses países. Exatamente, essa é a segunda edição e o Sebrae participa desde a primeira. Você veja uma coisa importante. No ano passado, o Sebrae estava com 10 pequenos negócios expondo produtos e serviços para compradores de diversos países, convidados. E este ano, a gente passou para 150 pequenos negócios. Olha que alavancagem de potencial identificado para que empresas e prefeituras, governo, enfim, dos diversos países convidados, Portugal, entre outros, países africanos, Estados Unidos, enfim, pudessem identificar produtos e serviços que possam ser levados para os respectivos países. Assim como, também, eles trazendo essas oportunidades dos próprios países para essas empresas brasileiras. Ou seja, de fato, né, Ivan? A fim foi uma oportunidade para que essas micro e pequenas empresas, elas comecem a se internacionalizar, né? Exatamente. A internacionalização de uma empresa, Bruno, ela não começa quando é feita uma exportação, mas sim com a mentalidade do pequeno negócio de entender que ele pode aprender com outros países, entender o que outras empresas competitivas em nível global estão fazendo, para que ela também melhore o seu nível de competitividade e, a partir daí, sim, identifique essas oportunidades que estão acontecendo no resto do mundo. Qual a representatividade, Ivan, dessas micro e pequenas empresas nas exportações brasileiras? Bruno, esse é um ponto bem interessante. Porque o Sebrae, há pouco, fez uma pesquisa, foi co-realizador desse estudo, que identifica que a gente praticamente dobrou o número de pequenos negócios, hoje chegando a 41% de todos os exportadores, saindo de pouco mais de 6 mil empresas para mais de 11 mil pequenos negócios que hoje já fazem algum tipo de conexão empresarial, realmente, efetivamente, para vender para fora do país. E para quem quer se internacionalizar, Ivan, para quem quer começar, como fazer? Por onde começar? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E eu costumo dizer que o primeiro ponto é a gente transformar na nossa mente, na nossa cabeça, internalizar que é possível internacionalizar. porque o Brasil, as empresas brasileiras, muitas vezes pensam que não é para ela. Imagina um pequeno negócio, né? Esse negócio é muito difícil, não é para mim. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. E daí, tem algumas possibilidades, como feiras, que o Sebrae, inclusive, apoia, junto com a Apex. É possível utilizar plataformas, como o Amazon, o Alibaba, entre outras, e que permitem que, mesmo daqui, o empreendedor chegue a outras empresas ou até o consumidor final em outros países. E aproveitar também capacidade própria de ter um site já em inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma que ele pretenda avançar. Redes sociais. Tem uma empreendedora do Nordeste do país que ela vende para brasileiros fora do Brasil, em Chovais, pelas redes sociais. Então, é possível, de diversas formas, iniciar esse processo. E uma delas, com certeza, né, Ivan, é começando aí pelo mundo digital, né? Sem sombra de dúvidas. Se torna mais fácil quando você utiliza uma plataforma que permite com que você já faça a venda direta, que haja conversão de moeda, que você esteja 24 horas, 7 dias por semana, porque a gente sabe que outros países operam em horários diferentes. Então, utilizando a tecnologia, utilizando essa presença digital, fica muito mais fácil. E aí, né, depois, partir para conexões presenciais também, porque o relacionamento é importante, com a facilitação desses processos, como foi a própria FIM, onde você fica, né, cara a cara aí com os compradores. E que, com certeza, né, Ivan, ainda há muito espaço para crescer, né? Quero agradecer aqui a sua participação com a gente, ao vivo, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço a sua oportunidade e desejo a todos um excelente dia e sucesso na jornada empresarial. E o Sebrae apresentou o programa Cidade Empreendedora para milhares de dirigentes municipais, reunidos esta semana na Marcha dos Prefeitos, aqui em Brasília. Transformar o município, criando um ambiente de negócio voltado para o desenvolvimento da economia, gerando emprego e renda para a população. Essa é a proposta do programa Cidade Empreendedora do Sebrae. O objetivo principal do programa é fomentar o empreendedorismo, valorizar as pequenas empresas locais, mas a Prefeitura é o grande parceiro desse processo, né, mas sempre pensando na melhoria do ambiente de negócios e na melhoria do desenvolvimento econômico do município, né, especial por meio dos pequenos negócios. Com dez eixos temáticos, como empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, cooperativismo e crédito, inovação e sustentabilidade, o programa promove ações que vão desde o empreendedorismo a proposta de qualificação profissional em conjunto com as prefeituras a ampliação de serviços prestados à população. Alguns prefeitos já estão implantando o programa em seus municípios, como é o caso de Bagre, na região do Marajó, no Pará. Hoje já são mais de 30 empreendedores já participando, já participando das capacitações, buscando regularização. O município de Soura, também na ilha do Marajó, não ficou de fora. Com pouco mais de 25 mil habitantes, implantou o Cidade Empreendedora e já tem casos concretos de sucesso para contar. Uma moça que estava desempregada procurou a prefeitura querendo se capacitar. Tinha diversos cursos para ela estar fazendo e tudo mais, para estar se capacitando. Ela escolheu um de panificação na casa dela, na cozinha da casa dela, começou a vender, dando certo. E ela procurou o Sebrae para pegar informação que ela precisava expandir o seu negócio. Aí lhe falaram, falaram para ela, sugeriram a criação de uma MEI. Ela criou a MEI, alugou um ponto comercial e começou a vender seus produtos. Ficou pequeno, ela pegou orientação para contratar mais uma pessoa. Na época, a MEI podia contratar uma pessoa e ela foi e contratou um colega dela que tinha feito curso com ela. E foi e começou a ter sucesso. Vender bastante, passaram-se aí quase um ano. Então, ela voltou novamente para pegar uma orientação porque ela já tinha ultrapassado os valores de uma MEI. Então, ela foi orientada a abrir uma MEI com empresa e hoje era um caso de sucesso na nossa cidade. Hoje, já são mais de 1.700 municípios com o programa Cidade Empreendedora. O impacto é muito grande porque empreender faz com que a gente gere negócios, faz com que as pessoas gerem renda. E isso é muito importante para os municípios. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. O próximo jornal é às 11h30 da manhã com o Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Tchau! E aí E aí E aí E aí